A Bíblia A Bíblia A Bíblia A Bíblia é sempre a palavra de Deus Que orienta e dá conforto ao céu Ao pecador traz a salvação E aos remidos orientação Esta palavra que Deus nos deixou Nos explicando a nossa redenção E fez-nos crer em Cristo salvador Vamos viver na eterna cião Vamos viver com Jesus o Senhor Venham salvar o mundo da prisão E dando paz ao meu pecador Deu a certeza desta salvação A Bíblia é sempre a palavra de Deus A Bíblia é sempre a palavra de Deus A Bíblia é sempre a palavra de Deus A Bíblia é sempre a palavra de Deus